Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o Brasil chegou no final do mês de junho com 265,7 milhões de linhas de celulares ativas. No mês passado, mais de 215 mil novas habilitações e registros foram feitos. A maioria destas linhas foram pré-pagas. A banda larga móvel neste período registrou 77,4 milhões de acessos. A Vivo no mês passado liderava o mercado com 28,67%, a TIM com 27,17%, Claro com 25,01% e Oi com 18,71%.